Era uma visão Que se fazia no ar Ah, de como ela falava Falava, amava o meu jeito de olhar Falava, amava o meu jeito de amar Para dentro do seu coração Para dentro do seu coração Que com tudo perdia o momento lindo Que sentia muito nos seus olhos Durante a noite eu sonhei Sonhei com esse momento Que momento em que nós vivíamos A nos amar Amar, amar, amar Nos amar Amar com amor Muito Hoje já me sinto totalmente só Sem ninguém Sem você Pois tudo que eu sonhei realmente Foi um dia te amar Amar, amar, amar Amar, amar Amar, amar Amar, amar Nos amar Nos amar Amar, amar Amar, amar nos amar Amém.